Santa Catarina, Balneário Camboriú, tirou o dia pra fazer frio hoje, mano. Nossa Senhora. Vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar, hora de treinar. Veja, lag day, lag day, hoje é lag day, bota hora. Ai, brei, por que tu não tem carro? Por que eu tenho skate, velho? Vou falar sempre isso. Olha a brisa, olha a brisa. Meu Deus do céu, o que é isso? Que momento? Olha a brisa, meu Deus, a brisa louca. Ah, pude no Brasil, vai meter o fundo. Vai pra rasgar, passa pra rasgar. Vai treinar hoje? Bora, mano. Vai pro Breyer? Tá com o Breyer. Eu te falei que a gente ia treinar ontem, né? Não, acredito. Desacreditou, velho? Não, acredito nada. E aí, como é que tu me conheceu, mano? Eu conheci na praia, velho. Na praia? Não, antes. Foi na internet. Ah, eu conheci no TikTok, velho. O que aconteceu? Quando eu vi ele, eu comecei a academia na hora, velho. Não, daí ganhei 10 quilos, velho. Você era um cara triste, mano? Era um cara triste, velho. Depressivo. Antes do Breyer? Chorava no quarto, quase. É. Oi, moça. Tudo bem com você? Dá um abraço aqui, garoto. Tudo bem? Tá cheirosa, tá bonita. Bora treinar hoje? Vale, mano. Olha o parceiro nosso, acabei de encontrar. Chamei pra treinar junto também. Foda-se. Bora, rapaz. Bora. Vai meter o louco. Vamos. Metei a estética. Então acabou. Vem. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí